Glória Pérez faz publicação a favor da Jovem Pan Cidade de São Paulo, Folha Pérez, escritora da TV Globo, Glória Pérez 74 Verão a surda da web e a compartilhar uma imagem favorável ao canal Jovem Pan na madrugada desta sexta-feira 21 A artista publicou uma foto em seus stories com o emoji de coração e o logo da emissora Glória Pérez mostrando em sua novela como uma fake news pode destruir uma vida E ao mesmo tempo, apoiando quem compartilha fake news, escreveu uma internauta Relembrando a trama da novela Travessia Globo e as recentes decisões do TSE, Tribunal Superior Eleitoral Que determina a remoção de conteúdo divulgados por veículo de comunicação sob a justificativa de serem inverídicos A publicação da novela foi interpretada nas redes sociais como uma declaração de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, PL Mesmo candidato que teria almoçado em agosto com Guilherme de Pádua Condenado pelo assassinado Daniel Pérez, filha da escritora Na ocasião, Juliana Lacerda, esposa do agora pastor, negou que o casal tem intimidade com o presidente Em recente entrevista à Folha de São Paulo, a escritora afirmou que não pretende declarar seu voto Em setembro, a artista curtiu uma publicação para Bolsonaro no Twitter, mas negou que isso seja uma forma de apoiá-lo Curti e vou curtir qualquer post que defende liberdade de expressão, ponto Nunca declarei voto, nunca, em tempo nenhum eu vou continuar assim É um princípio meu A imagem de apoio à Jovem Pan também foi compartilhada por Zoe Martinez Comentarista da rádio que no início da semana acusou o TSE de pressionar a emissora com suas receis decisões Ela já declarou publicamente apoio ao candidato Jair Bolsonaro, PL, nas eleições Ok, quer que um minuto de pedaços de grau de Alice